O RASOFT está de volta e agora vamos ver o que o professor Ciro tem para nós essa semana. Fala aí, professor Ciro. Bom, Elton, hoje vamos conversar sobre internet, controle, monitoramento dos filhos, principalmente as crianças, do que acessam. Então, penso eu que hoje está mais difícil você monitorar por causa de celulares e tablets. Antigamente você tinha um computador e você até tinha software, você tinha os históricos, você tinha a senha, mas com esse negócio de internet no celular, os tablets, está cada vez... O problema é o smartphone e os tablets. Não adianta trancar o computador e... Então, assim, de que forma controlar isso? Então, no computador até você... Tirar o pacote de dados do smartphone. Do plano... Do smartphone? Tirar o pacote de dados, eu quero que eu sei a internet do smartphone. Eu vou usar só o de casa e aí dá para monitorar... Ah, só usar o wireless. Através do wireless. Via o wireless ele consegue, do mesmo jeito. É, a gente até apresentou alguns programas... Tiro o wireless. Pronto. Apresentou alguns programas atrás ali um aplicativo, que era o Seifel Child Control, que ele permitia que os pais monitorassem a atividade dos filhos no computador. Então, você podia, por exemplo, permitir que ele só ligasse o computador de tal a tal hora, só executasse tal aplicativo de tal a tal hora, por exemplo, um jogo, mesma coisa de tal a tal hora, ou só determinados sites, monitorava comunicadores instantâneos, então ele podia monitorar qualquer situação do computador. É bom, aí o cara desinstala programas. Não, ele não deixa. Ah, ele não deixa? Só com senha. Ah, esse é bom. Esse é bom para incomodar não, não é preciso tirar ele. O cara esquece a senha. Só formatando. Só formatando. E aí, professor Ciro? Eu acho que o melhor caminho é a educação, né? Conversar. Orientação. Isso perdeu as esperanças, cara. Antigamente, o design, o modelo dele... A tecnologia não ajuda em nada, nesse caso. Antigamente, ele vinha aqui no programa, né? Só fazer isso, fazer aquilo. Agora, o smartphone, cara, acabou com tudo. Não dá para controlar. Perdemos o controle. Mas é real? Isso é preocupante, sabe? Porque você não tem mais o controle, né? Acabou. Acabou o controle. Acabou. Não deu para perceber. O Ciro, olha, deu para perceber, né? Na apresentação dele, que não tem solução. O negócio é desespero. Desespero. Deserro. O negócio é para a igreja. Você vai controlar. Tablet do filho, celular do filho, computador do filho. É complicado, cara. Se você não tiver uma relação, uma educação, conversar... Os celulares hoje, eles não precisam mais de plano de mandar mensagem. Eles têm aquele aplicativo que você fica conversando com os amigos pela... Sim. Como é que é o nome daquela... Tem o Viber, tem o WhatsApp. Viber. Tem o WhatsApp. O próprio Facebook. Ele manda fotos e contas. O Messenger do Facebook. Twitter. Então, realmente, ele deu um desânimo. O Anderson Diaz estava me chamando a atenção. Hoje, o pessoal que está mexendo com o Facebook, eles ficam toda hora dizendo aonde eles estão. Eles ficam fazendo check-in nos restaurantes, check-in nos lugares onde eles estão. Como se fosse Twitter, quase. É isso, é um perigo, porque um tarado, um bandido, alguém que está procurando uma pessoa, fica fácil de achar. Agora, tu imagina nós, nos anos 80, quando queriam encontrar gatinha na cidade, tinha que ir de bar em bar para descobrir. Hoje, não. Tu vai no Facebook, tu já vai direto. É matador o negócio, né? Só que a gurizada não sabe usar essas ferramentas. É? Mas hoje, se eu for procurar gatinha, a minha esposa vai ser matadora. É verdade, é verdade. E aí, professor Ciro, o que mais? Não, é isso aí. Desistiu? O negócio tem para a igreja, domingo? Não, a dica é assim, não pense que existem softwares, controles mil, que não tem mais. A questão é conversar, orientar, mostrar. É que um tempo atrás o maior perigo eram os chats, né? Sim. Que hoje em dia, tu não vê mais tanto isso. Hoje em dia, eles conversam para a rede social, né? E uma das maneiras é a seguinte, tu tem que colocar aquele programinha no computador para caçar a senha, deixar o teu filho lá usar aquele computador, depois tu pega a senha dele e fica toda hora entrando no Facebook dele e vendo o histórico das conversas dele, tu fica daí e monitorando o seu porno. Ah, mas você já foi de malandro, já. É, tem que... Ou então criar um perfil de amigo e entrar lá também. É, mas aí tu não vê a conversa lá, ao fundo, né? Isso é um bom exemplo, inclusive é um bom exemplo o teu filho, assim, né? De cobaça, ele vai ver esse programa também e ele já vai... Para começar, a menor de idade tem que já dar a senha para o pai, né? Não tem que ter a senha escondida. É menor, quando fizer 18 anos tem a senha e não precisa passar. É verdade. Antes disso tem que dar a senha. É, quando está debaixo do telhado tem que obedecer. Não tem essa, né, Anderson? É isso aí mesmo. Antigo não tem. Não tem a senha do Matheus, né? Da Amanda. Inclusive da minha esposa. Não tem a senha de todo mundo, vai. Se não tiver também acaba com tudo aquilo. Foi tu que criou a senha, né? Esse é o Cardozinho. Então, valeu, pessoal. Agora é hora de falar de tecnologia para a sua contabilidade. O assunto é sério. Você sabia que é seis sistemas contábeis? Cria inovações para facilitar o dia a dia das empresas contábeis? Pioneira, SCI tem sistemas em Windows desde 1998. Isso mesmo, 1998. E com as tecnologias web que estão no mercado desde 2005, é possível integrar online as informações fiscais de RH do cliente com a empresa de contabilidade. Viabilizando e facilitando o cálculo de impostos e entrega de obrigações com expédio fiscal e contribuições. Não espere por cópias. Faça da sua empresa contábil um diferencial. Saia na frente com sistemas contábeis da SCI. Para mais informações, acesse o site www.sci10.com.br ou ligue para 0800 47 0808. Valeu, pessoal. Um grande abraço a todos. Estamos acabando o programa. Um grande abraço para as emissoras, as mais de 80 emissoras que usam o Rádio Software, em especial a Rede Brasil de televisão e... O Cúmulo da Matemática. Como é que é? O Cúmulo da Matemática. O Cúmulo da Matemática. Pedir um X-Burger. Comer o burger e calcular o X. Então, Ayrton, muito obrigado pela presença. O professor Ciro com as suas piadinhas do final do programa. Oferecidas pelo Anderson. É, por isso que caiu bastante. Caiu a qualidade das piadinhas. Caiu melhores antes. Deu sentido. Agora está muito nervo o negócio. Não, é... Ah, está pesado o negócio. É uma piada nerd. Está pesado. Valeu, Anderson. É uma piada nerd. Valeu, Anderson. Valeu, pessoal de casa. Obrigado pela audiência. O Rádio Software fica por aqui. Até semana que vem, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tenho que aguentar tudo isso. Olha só, cara. Vem aí, pessoal. O Ayrton foi proibido de fazer a matéria, porque a gente não cagava. E o Ayrton foi proibido de fazer a matéria, porque a gente não cagava. Não, mas ele proibiu por conta própria. Ele proibiu por conta própria. Ele deu um formato novo. É.